Fala família! Seja bem vindo ao meu canal, tá ligado? Quem não é inscrito também seja bem vindo a todos, calma aí Aproveita e já pega, já deixa o like, já se inscreve no canal, tá ligado? Pique tudo, tô saindo de novo, é que é a minha amiga aqui, tá ligado? A Bia voltou, tu já tava aqui? Ui, se fodeu Voltou Voltou pro canal Apareada não É vindo repetindo não, tá ligado? É que a gente perdeu e vindo na minha rodinha Se você tá vendo isso e não viu o cara da beija-mata Que tá logo um pouquinho abaixo do... aí Corre lá pra ver, tá ligado? É igual... não, não vou falar igual a minha coisa Quem já viu o cara da beija-mata, eu vi isso daqui Mas é aquele pique Mano, como eu já falei, tá ligado? Se quer ver no canal quem não é inscrito Ativa o sininho aí, tá ligado? Pra todos os meus vídeos que tá chegando aí até vocês Que é aquele pique O Twitter o Instagram dela vai estar passando aí Vai ter que fazer divulgação? Dá mais nesse? Aham Vai de novo, vai de novo Gente, me segue lá que eu quero bater 2k e arrasar, entendeu? Ajuda lá, gente Não Meu Twitter o meu Instagram vai estar passando aí, tá ligado? Segue lá, pá Batinho 1k lá no meu Instagram 1k eu já tenho maior tempo lá no meu Twitter Mas segue mais meu Twitter de quebra Mas eu quero mais seguido mesmo É no Instagram, tá ligado? É aquele pique É, tá bom Então já compartilha esse vídeo pra geral Compartilha pra geral mesmo, tá ligado? Então rapaziada, o vídeo de hoje É esse daqui, tá ligado? Não Deixei uma caixinha lá no meu Instagram lá Pra vocês mandarem perguntas pra mim e pra Bia, tá ligado? É, algumas pessoas mandaram, tá ligado? Acho que tem 12 ou 13 perguntas, tá ligado? Mas é aquele pique, mano Também não gosta de responder muita coisa não Deixa aí, tá ligado? É o famoso, não gosta de responder muita coisa Tem que gostar É verdade Vamos começar já com esse vídeo porque Sei lá, tá, eu fiz fazer Qual que eu tava, fiz fazer Vamos começar com a primeira A primeira, rapaziada Como a gente se conheceu Não sei Mano, a gente se conheceu Diz já era que foi na praça Eu não lembro Mas como eu conheço bem Porque tipo, eu que levei uma esporrada de vácuo, entendeu? A gente se conheceu na internet Tipo, eu mandava uma mensagem pra ela Fala, pô O melhor do dia que eu tava conversando com ela Falei, pô Nós poderíamos ser mais É, nós poderíamos ser mais próximos Sonha com isso Tu falou isso? Tu falou pra me sonhar com isso Aí eu fiquei um tempo sem falar com ela Mas depois Mas depois não sei como a gente Não sei como a gente arranjou um do outro no WhatsApp E agora nós tá aí firme e forte, tá ligado? Mas Você tava me achando que é famosa Foi, foi, foi Mas era pra nós ser amigos Desde lá e foi quietinho pra gente Sempre morou um pertinho do outro, tá ligado? Eu sempre passava lá em frente da minha casa Não é isso não Eu sempre passava aqui, tá ligado? Não parava que ela ia ficar lá não Olha aqui o frente Que fofo Ai, meu Deus Toda a tua pele Nossa, o sol tá abrindo Mas é que ele fica Valeu a Damina É um da Bia com uma Biela pequenininha Ela passava lá em frente de casa lá, tá ligado? É uma mochila rosa de rodinha Passava a bordinha na frente Ela passava logo atrás do maior cara fechada O maior bochechão de bulldog lá Eu sei que a gente se conhecia Foi na internet, foi no Facebook, tá ligado? Mas tipo, eu que puxei a amizade com ela Porque se deixar por ela Até hoje eu não corro atrás de ninguém Aham, sei Aham, sei Pai, primeira vez Como aí, cara? Vamos agora pra segunda pergunta, rapaziada Segunda pergunta que eu mandei lá no Instagram Primeira vez que nós se viu Mano, tipo assim, a primeira vez que nós se viu Eu vou fazer de prazer Depois que a gente se conheceu Porque de fato, a primeira vez que a gente se viu Ela deve que nós era menorzinho Então eu vou botar que a primeira vez que a gente se viu Depois que a gente se conheceu Foi na praça, entendeu? Porque eu era muito viciado na praça Ela também era viciada lá na praça Ela ia mais na praça do que eu Por causa da distância Por causa da distância Eu moro bem longe Eu moro como daqui Mas acho que a gente se viu Não foi nem na praça de noite Acho que foi eu vindo da escola Eu estudava lá na Aureliana Ah, a gente tirou uma foto na praça A mamãe foi naquela época É, gente, não foi na praça Não, foi na praça, mas foi vizinha Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Nossa Porque ela tava vindo da Aureliana Tu tava vindo até com a Vitória Sim A gente tava vindo, tá ligado? Aí ela me viu Aí eu tô do time dela Ela já era mais soltinha, tá ligado? Até hoje, né? Até hoje o quê? Porque eu chego e sou bem extrovertida Ah, tá, vem pra falar que eu sou tímido Porque eu não sou mais tímido, não É sim Depois que o pai pega e tímida É sim, é tímida A terceira pergunta Primeiro rolê Primeiro rolê Foi na festa do Baltazar, gente De já era que era na festa do Baltazar Eu já falei pra ela que não foi na festa do Baltazar Foi onde, então? Foi na festa da Vitória, cara Lá numa animação lá na Rua 8 Não, a festa do Baltazar foi antes da festa da Vitória A festa da Vitória foi em 2018 Ah, não, sim, sim, sério, sério Que onda é essa, meu irmão? Quando eu fui na festa da Vitória Eu ainda usava o cabelo aqui na frente Como foi a festa do Baltazar? Não Seu cabelo tava na frente aqui também na festa do Baltazar Só que, por exemplo, a festa da Vitória foi em agosto A festa do Baltazar é em junho ou julho? Não, já, já É aquele pico, rapaziada Aquele pico foi no Baltazar mesmo Aqui tá ficando velho Aí esquece Quarta pergunta Que bagulha que tu botou lá uma garrafinha com o horário marcado? Primeira briga Mano, calma, deixa eu puxar aqui na memória Se a gente já brigou Dizeram que a gente nunca brigou, mano Não, não Só era desumilde E eu era desumilde Certo, tá bom Eu sempre fui um amor de pessoa, tá ligado? Quem me conhece sabe Eu, tipo, cagava Ainda mais quando, tipo, na época que a gente se conheceu pro Papo de 2017, 2018 Assim, eu era... Não, a gente se conheceu era Papo de... É, isso aí Mas é aquele pico, rapaziada A gente nunca brigou, tá ligado? A gente nunca brigou Pelo incrível que parecia A gente nunca brigou, tá ligado? A gente se deu bem Só que, tipo assim, eu cagava, entendeu? É, sempre cagou pra mim Agora eu não cago mais pra mim não, tá vendo? Que eu sou um moleque ridículo, tipo, pá Eu não vou pegar isso aí Você é um vacilôna, cara É aquele pico, rapaziada Vou chegar aqui agora com a 5ª pergunta Ai, vocês amanhã já mexer no cabelo, não vou Quanto tempo de amizade? Não, eu não me vi a série Eu vi a outro, eu não vi a outro Eu não vi a outro, ele não vi a outro, eu vi a outra Eu não vi a outro, eu vi a outro, me vi a outro, eu vi a quatro anos Se não é quatro anos, tá venando quatro anos, tá ligado? É aquele pico, tá ligado? Porque eu não sei se eu, que se a gente se conhece, vou ter Papo de 2017, começo do ano Ou se foi mais com o meio do ano, tá? Então vai fazer uns 4 anos, por aí É, por aí, 4 anos Foi a época que eu tava ficando famosinha também Mas naquela época lá o pai era bravo Pô, todo mundo me conhecia Naquela época lá o pai era chatinha Eu também, todo mundo me conhecia É mentira Sexta pergunta Primeira vez que nós ficou Mano, a primeira vez que nós ficou nunca teve, tá ligado? A gente nunca ficou A gente nunca ficou Eles me consideram irmã dele E eu também considero ele como irmã de velha Eu também considero ele como irmã de velha Eu tenho muita consideração pela mãe A gente é fechamento um do outro Eu nunca tive os interesses nela Ela também nunca teve mim Não, né garoto? A gente sempre viu uma amizade um com o outro mesmo, tá ligado? Por mais que seja, sei lá Porque tipo, as pessoas não acreditam quando eu falo assim não Tá ligado? Os atores não acreditam mais na amizade de homem e mulher Tem um monte, gente Não, não é um monte de falso Porque eu sei que tem um bom pai Ele vai fingir que não Mas com ele é a amizade de homem Amizade mesmo, tá ligado? Porque tipo assim, se a gente chegar a ficar, acaba tudo Acaba mesmo Acaba a amizade de tudo Acaba mesmo, porque do dia que a nossa amizade tá Amigos em comum Sétima pergunta rapaziada Antes da época A gente tem amigo em comum? Muito, muito mesmo Amigo não, colega Hoje ninguém é amigo de mim É verdade Mas A gente tem bastante Até que você é bem conhecido Eu agora era Acho que o outro agora não lembra mais bem Mas... Vamos chegar aqui com a oitava pergunta Nível de amizade Mano Acho que é 100% Eu não acho não Porque a Bia me abandonou, cara Não Papoeta, Bia Papoeta me abandonou Não, nada a ver, irmão Mano, te fazia um tempo já atrás Nossa amizade era 100%, tá ligado? Mano Era aquele tipo assim Parece que a Bia tinha um irmão meu, tá ligado? Porque eu poderia botar lá na cima Que a Bia também tava por lá, tá ligado? Depois que eu botava, a Bia tava E depois que a Bia botava, eu tava, tá ligado? Mas hoje em dia eu boto os 70%, tá ligado? Porque a gente tá voltando a se falar mais de agora É... Então eu vou botar os 70% Eu tava com o popo na cabeça Me afastou de todo mundo Nona pergunta, tá ligado? Já compraram presente um por outro A Bia mais cedo já acabou de confessar aqui, tá ligado? A Bia nunca me deu um presente, mano Eu nunca dei presente pra ele não A Bia nunca me deu Eu não tenho nem dinheiro pra isso A Bia nunca me deu um presente, tá ligado? Agora eu já Ele me deu um short, uma blusa E dois cordão que eu uso sempre Porque eu fiz eles de gargantilha aqui E eu uso porque eu gosto muito de cordão E esse negócio Aquele pique, mano Já deu pra ele pra ele Eu acho que o short também eu uso direto A Bia também A Bia também A Bia eu uso por posto Porque eu só tenho cropped Então... Aquele pique Já desenrolaram algum amigo pra outro Tipo assim... Se eu já desenrolei algum amigo pra ela Ou se ela já desenrolou... É tipo... Ambos É Nós dois Mano, eu nunca desenrolei nenhum amigo meu pra mim O garoto que ele achou que ia desenrolar pra mim A gente já namorava Ah! Ah! Foi, mano! Foi, mano! Foi, foi, foi! Foi, foi lá fora, tá ligado? Que a gente deixou Eu deixei Tá ligado? Ele... Eu tava, eu e a Bia E o menor chegou lá Aí o papai eu fui lá E deixei os dois já sós, tá ligado? Tipo assim Joguei, joguei a Bia com o menor Depois que eu percebi os dois já namorava Caralho, meu Aquele dia lá foi foda, velho E aí o Menezes, né? Não sei o que lá Vou ali, vou ali Deixou os dois É que nós já namorava, ó Bom tempo E tu nunca jogou uma amiga tão no meu pote, né? Pô, até casca Até casca Eu não quero não Eu não quero Eu quero nós viver com nós lá Não, mesmo a amiga bonita, tá? Fica de menor expressão na minha amiga, não Não, não é assim Fazendo isso daí que tu falou, tá ligado? Não Cê é burro, cara Que loucura E ó, penúltima pergunta Um sonho Vamo botar um sonho mais focado Porque sonho eu tenho um montão Qual sonho que eu tenho mais focado? Tipo assim Um sonho que eu muito Que eu quero muito É É ser famosa Tipo, lá digitar influência No YouTube Ser famosa Ganhar as coisas Entendeu? Dinheiro com o que eu gosto de fazer Mano O meu O meu É ser o O meu é o meu canal da céu, tá ligado? Tipo assim Eu vou lá no YouTube Tá ligado? E é aquele pique Só é assim O sonho mais focado que eu tenho nesse instante Entendeu? Mas é aquele pique Vamo chegar aqui agora com a última pergunta Tá ligado? Não Não Já namorado? Tipo assim Eu e ele Tipo assim A gente com outras pessoas Sei lá Mas Tipo Botando assim Com outras pessoas Já Tá Mas com a Bia eu nunca namorei não É Com a Bia eu nunca namorei não Com a Bia eu nunca namorei não Eu já namorei acho que Eu namorei várias vezes Na época que eu era Na época eu não queria nada com nada Eu queria só Curtição mesmo E até hoje né Não Tá maluca? Agora são meu nome bem pato, tá ligado? Sei Aham Sei Tá De querer pra casar também Não foi Não Fim atropar o vídeo de hoje foi esse daí, tá ligado? Se você gostar Você deixa o like Se você não gostar Deixa o like também pra tá me ajudando E como Compartir esse like mais geral Tá ligado? Aquele pique todo Pra você ver o despeque Lá do Mauro e Márcio até aqui Na casa dela Pra quem sabe Tá ligado que aonde Tá ligado? É uns Uns 40 minutos de bike por aí Ou até menos Eu acho que é minha Sei lá Acho que é uns 20 minutos Depende de como você vê Tá discreto Por aí Por aí Tá ligado? Mas é aquele pique rapaziada Tô dando maior valor aí Tô sempre trazendo os melhores conteúdos pra vocês Vou trazer a Bia aqui mais vezes Tá ligado? Ela vai fazer eu reagir no low motif comigo aí Algum dia aí Tá ligado? Então gente, já manda o low motif logo Porque o Menecio só me enrola Eu tô vendo esse conteúdo Pra ele maior tempo Ele faz com Deus e o mundo Esse reagir no low motif E comigo ele não faz Então ó Já manda Menina, menino Pode mandar sincronizado O que for Entendeu? E é isso Que ele pique rapaziada Se quer ver no meu canal Quem não é inscrito Tá ligado? 2021 eu vou vir com Entendeu? Tchau 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 Tchau